Opa! É que ficou a noite, é que ficou a noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí 2 E aí E aí Onde está o nosso dia? O dia 10? O dia 10. Onde está o dia. O dia 10. Tem uma camada do jovem. Onde está o dia 10? Onde está? Onde está?